Glória a Deus querido, xalom, beijão no seu coração para você e toda a sua família. Estamos felizes porque estamos nesse momento tendo oportunidade de aprender mais em temas específicos nestas oficinas que eu sei que vão acrescentar muito, muito, muito a sua vida. Esse congresso é poderoso, esse congresso transformados, de fato, está sendo uma ferramenta na mão de Deus para transformar as nossas vidas. E sabe o que é que nós vamos tratar nesta hora? Sobre a transformação da nossa saúde. Quão importante é eu e você termos uma saúde que glorifica a Deus? Porque a gente quer viver bastante, não é? Se depender da gente, a gente quer viver o máximo e de forma plena, de forma saudável. E é por isso que estou aqui com o meu grande amigo, muito feliz de receber meu médico pessoal. Aquele que tem cuidado de mim por mais de 10 anos, doutor Jorge Abud. Deus os abençoe. Abençoe sua vida, sua casa. Tudo bom, doutor? Tudo bom, graças a Deus. Como vai, apóstolo? Estou muito feliz de ter recebido e aceito este convite por causa da agenda. Tanto compromisso, tantas coisas para fazer. Mas você sempre teve um coração de ajudar, de servir e foi prontamente assim aberto para estar aqui. Deus abençoe. E então, doutor, vamos lá. Temos aqui meia horinha para a gente poder falar sobre um tema que é muito importante na nossa vida. Que é justamente sobre a nossa qualidade de vida diretamente linkado à nossa saúde. O senhor é clínico geral, tem uma clínica. Inclusive, deixa eu aproveitar para fazer uma propaganda aqui. A Multiclin ali na Avenida Paulo VI, na Pituba. Não é isso? Isso. E atende mais algum lugar? Porque eu sempre vou lá. É, na Imagem Média, em Lauro de Freitas. Em Lauro de Freitas. Ótimo. Então, o nosso pessoal aqui da Conchurch já pode conhecer. Bem, o senhor é clínico geral, tem especialização em nutrologia, é nutrólogo. Diante de tantas pessoas que o senhor está atendendo, independente de pandemia ou não, a gente sabe que a pandemia pode até agravar algumas coisas, mas qual tem sido a sua maior preocupação a nível de saúde? As pessoas veem com mais que problemas. O que está acontecendo? Como o senhor está vendo o padrão da sociedade? Apóstolo, eu acho que essa pandemia trouxe muitos problemas para nós, mas nada é só problema e a gente tem que tentar olhar também o lado positivo, apesar de ser um problema imenso. E acho que o lado positivo dessa pandemia é que ela veio nos mostrar o quão a saúde e o quanto a prevenção é fundamental na vida da gente. Nós temos visto que, nessa pandemia, a maioria das pessoas que têm tido problemas mais sérios são aquelas pessoas que têm comorbidades, aquelas pessoas que têm doenças associadas ao seu dia a dia, como o diabético, o hipertenso, o obeso. Esses pacientes, e que tomam muitos medicamentos, são pacientes mais suscetíveis a ter mais problemas com a pandemia. Então, o que nós temos percebido é que aqueles pacientes mais saudáveis não estão imunes à doença, mas eles passam por ela com muito mais facilidade e com muito menos complicação. Então, isso serviu muito para mostrar a todos nós que nós devemos nos preocupar muito com a nossa saúde e não nos preocupar com a doença. Aliás, a melhor forma de evitar a doença é não atendo, é nos prevenindo. Muito bem. Você sabe que Deus também tem muita, digamos assim, entre aspas, preocupação com a nossa saúde. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se nós queremos servir a Deus, se nós queremos, de fato, fazer uma diferença, a gente tem que evitar saudável. E tem um texto bíblico, doutor, que diz assim, quem destruir o corpo, Deus também destruirá. Ou seja, há uma expectativa de Deus de que a nossa saúde vai ser preservada da melhor maneira possível. Falando em pilares, então, doutor Abud, o que o senhor considera os mais importantes para a nossa vida? Apóstolo, é curioso, mas a vida é bem simples. Nós é que costumamos complicar. Os pilares são muito simples e são tão simples que as pessoas não dão valor. É mesmo. Começa com dormir bem. Olha que bobagem, dormir bem. Mas o ideal é que nós dormamos pelo menos oito horas por dia. Já me dei mal na primeira, viu? Pois é. Então, você dormir entre oito e sete horas por noite é fundamental, porque o corpo precisa de descanso. A gente dorme um terço da nossa vida. É verdade. Ou seja, qual a importância que teria o sono para a nossa vida? É tão importante que um terço dela a gente passa na cama. Se uma pessoa dorme, fazendo a matemática, então, aqui, a pessoa dorme 25 anos da vida dela, 30 anos da vida dela dormindo. Por quê? O corpo precisa se recuperar. E é à noite, durante o sono, é que ele se recupera. As células se recuperam. Ou seja, as células danificadas são eliminadas pelo organismo. A gente chama de apoptose, que é uma coisa até recente, descoberta recentemente, motivo de prêmio Nobel em 2016. O que é isso, doutor? A apoptose é morte celular. Ou seja, aquela célula que está danificada, o corpo vai lá e tira ela e aproveita os pedacinhos dela, que ainda servem, para fazer novas células, novas proteínas, novos neurotransmissores, novos hormônios, novas enzimas. Então, o corpo aproveita à noite para arrumar a casa. É aquela frota de ônibus que trabalha durante todo o dia e, à noite, vai para a oficina, os mecânicos ficam trabalhando para, no outro dia, estar pronta para o trabalho. Nós somos iguaizinhos. Deixa eu aproveitar e deixar aqui uma deixa, deixar uma deixa, ser redondante. Já que a gente passa 25, 30 anos da vida dormindo, então, invista num colchão. Num bom colchão. A gente, às vezes, não pensa nisso, né? Você tem que dormir bem. Tem que dormir bem. Qual seria o outro pilar, então, doutor? Atividade física. É outro pilar fundamental. É importante dizer que a gente pensa em atividade física só em andar, correr, mas, a cada dia que passa, vem se mostrando que a atividade física resistiva é de extrema importância para a saúde. Então, você fazer uma atividade física em que desenvolva a musculatura também é de extrema importância. E aí, durante a atividade física, uma série de hormônios, citocinas, na verdade, pequenas moléculas, substâncias produzidas pelo músculo vão para o cérebro, vão para o intestino, vão para os ossos, vão para o estômago, vão para o fígado e fazem com que tudo funcione direito. É um agente protetor e, acima de tudo, uma agente que deixa a vida ficar mais prolongada e com mais qualidade. Os pacientes idosos precisam de mais, de mais, de mais de atividade física e, principalmente, essa é uma dica resistiva. Aquela coisa, o idosinho ficar só caminhando, não. Ele tem que fazer atividade física, tem que ir para a academia, puxar ferro. É o ideal. Então, não é só aquela ideia de dar uma decidinha ali no prédio, dar uma valdina. Impótese nenhuma. É mais do que isso. É muito mais do que isso. Tem que fazer atividade física resistiva, porque isso aí, como eu disse, produz hormônios importantes que aumentam a longevidade. Um idoso que for internado, aquele idoso que faz atividade física, aquele que não faz, a chance de sair mais rápido do hospital e melhorar da doença com mais velocidade é maior do que quem faz atividade física. Então, ele deve buscar alguma alternativa, que, às vezes, o idoso não vai ter uma praticidade de poder ir para uma academia. Então, dentro de casa, ele pode conseguir uns pesozinhos assim, para ele poder fazer um exercício. Exatamente. É não ficar parado. Imagino que a alimentação, obviamente, é mais um pilar. Coisas simples, como andar descalço, coisa que parece bobagem, mas é um pilar, porque quando você entra em contato com o chão, com a natureza, aquelas cargas negativas da natureza aumentam muito a sua imunidade. Então, andar descalço é importante. Aliás, é um erro que as mães costumam ter muito. Pega seus filhos, bota um sapato, tem o maior cuidado com a parte de limpeza, quando, na verdade, naquele momento, ele está precisando desenvolver sua imunidade. Então, evidentemente, você não vai deixar ele em qualquer lugar, mas, em casa, deixa ele com os pezinhos descalços, deixa ele andando na praia, deixa ele andando na grama, porque isso vai aumentar a imunidade do bebê. Então, andar descalço, até na nossa idade, a partir de 50, 70, 80, é fundamental. Fundamental. Além disso, a dieta. Ao lado da dieta, tem a hidratação. Então, a gente tem que beber acima de 2, 2,5 litros de água, água de preferência por dia. Porque, para a mulherada, então, isso é fundamental, porque diminui o envelhecimento, diminui o aparecimento de rugas. Ué, o homem também é vaidoso, né? A gente também precisa. É, é fundamental, mas as mulheres têm essa preocupação a mais. O problema é que elas não fazem, apesar da preocupação. Por isso que eu digo que é fundamental. Você tem preocupação em ter uma boa saúde, ter uma boa estética, mas você tem que beber água. E a dieta é o padrão ouro de saúde. E esse, talvez, seja o nosso calcanhar de Aquiles. Porque nós não temos uma cultura de nos alimentarmos adequadamente. E não é por má vontade, viu, apóstolo? É por desconhecimento. É um desconhecimento, que eu diria assim, global e, talvez, não querendo causar polêmica, mas, talvez, intencional. Por que intencional? Porque, infelizmente, tem um lado histórico em tudo isso, mas, infelizmente, as indústrias alimentícias não nos proporcionam alimentos adequados e nos bombardeia diariamente, do ponto de vista marketológico, de marketing, de propaganda, com alimentos que não são tão bons para a saúde. Mas são alimentos baratos, alimentos gostosos. E nossas crianças, principalmente, se enveredam por esse caminho. E, infelizmente, quando a gente deveria cuidar mais da saúde na infância para ter uma vida adulta mais saudável, a gente fica se alimentando com alimentos não tão bons. Então, esse é um problema sério que nós teríamos que nos debruçar sobre isso, do ponto de vista social. É, a ideia de ver o consumismo, as propagandas, é um mercado tão apelativo que a gente come com os olhos, literalmente, e acaba comendo o que não precisa, não é? Isso. Mas, e a questão genética? Como é que funciona isso? A gente ouve falar tanto, não, isso é genético, isso não é genético, é hereditário. Há uma certa confusão em relação à diferença dessas coisas. O que a genética pode influenciar a nossa saúde? Ou, ao contrário, quem sabe uma alimentação ruim pode ativar uma coisa genética? Eu não sei. Esse é um assunto novo, um assunto relativamente pouco conhecido. Ele é tão novo que a gente só começou a pensar isso a partir de 2003, com a descoberta do mapeamento genético humano, o mapeamento do genoma humano. Então, é muito novo, são 17 anos, 17 anos para a medicina é uma coisa recente demais, e pouca gente conhece. E nós tínhamos a ideia, nós todos temos a ideia de que a genética é destino, ou seja, você nasceu com um problema genético, se seus pais são diabéticos, se sua mãe teve câncer de mama, se seu pai teve um câncer de próstata, se sua mãe tem uma doença da tireoide, você fatalmente terá essa doença. E, curiosamente, depois da descoberta do genoma humano, descobriu-se que não é bem assim, graças a Deus. Por quê? Porque descobriu-se que nós temos em torno de 26 mil genes, um pouquinho a mais, 26 mil genes. O arroz tem 38 mil genes. É mesmo. O arroz não é mais sofisticado do que nós. Sim. Você há de convir. E os cientistas se perguntaram por que você tem uma maior... Achava-se que nós tínhamos, talvez, nós teríamos em torno de 150 mil genes. É mesmo. E só se descobriu 23 mil. Então, o que aconteceu? Como é que indivíduos tão sofisticados podem ter uma quantidade genética tão pouca, tão pobre? E descobriu-se, então, que esses genes são multifacetários. Eles não funcionam como um gene apenas. Eles funcionam como vários genes, a depender do estímulo. E o mais sensacional é que esse estímulo é dado por nós. E isso é que é sensacional. Porque você define o seu destino. Você pode fazer um gene que está livre para você, ligado, ruim, desligar e você não ter aquela determinada doença. Ou, o contrário, você tem um gene que está desligado e, durante sua vida, com maus hábitos, você ligar aquele gene. Como liga? Em que sentido? Através de vários aspectos. Sim. Pelos pilares da medicina. Olha que coisa simples. Na hora que você anda descalço, na hora que você melhora a sua imunidade, na hora que você diminui a quantidade de radicais livres, você está fazendo com que a sua célula mantenha aqueles genes bons ligados e os ruins desligados. Na hora que você se alimenta com alimentos adequados, alimentos ricos em flavonoides, alimentos como frutas, verduras, esses alimentos têm substâncias importantíssimas que entram na nossa corrente sanguínea, entram no interior da célula, entram no interior do núcleo da célula e desligam, através da metilação ou acetilação, esses genes. E esses genes podem funcionar ou não funcionar. Existem inúmeros relatos já sobre isso. Ou seja, você influencia a sua dieta. Vou dar um exemplo prático. Muito interessante. Vou dar um exemplo bem prático para você. Existe um gene chamado BRCA1 e 2, o termo é esse, BRCA, é o gene do câncer de mama e de ovário, principalmente de mama. E esses genes, quem está com esses genes, nasce com esses genes, com um polimorfismo, com um defeito, é o nome que a gente dá ao defeito genético, um polimorfismo, quem nasce com esses genes tem uma chance aumentada de ter câncer de mama, porque sua mãe provavelmente estava com esse gene, sua avó podia estar com esse gene. Então, ele vem com esse gene para ter o câncer de mama. Se você se alimentar diariamente com alguns alimentos que a gente chama de brássicas ou crucíferas, que são aquelas coisas que a gente come todo dia, como brócolis, repolho, couve-flor, couve-de-bruxelas, são alimentos ricos em substâncias que, quando entram no organismo, são 3-carbinol, ela entra no organismo quando você come, se alimenta de maneira regular, vai dentro da sua célula e desliga o gene BRCA. E a chance de você desenvolver esse câncer diminui para mais de 90%. Ou seja, uma dieta te protegendo contra o câncer. Tremendo isso. Isso é sensacional. Uma descoberta incrível. Uma descoberta incrível. Ou seja, essa é a importância que nós temos em tomar conta da nossa saúde. Agora, falando de genes e essa questão epigenética, o que é isso? A epigenética é justamente o que eu acabei de dar o exemplo. É você, é o que está além da genética. O gene está ali pronto. Mas ele pode, através das interações com o meio ambiente, através da epigenética, modificar o seu comportamento. Então, eu vou dar um exemplo para você entender bem, outro exemplo muito interessante. Na Segunda Guerra, na Holanda, durante a Alemanha, estava durante a Segunda Guerra, eles precisavam de suprimento. Então, eles pegaram a Holanda e disseram, olha, nós vamos pegar todo o suprimento da Holanda para os soldados. E aquela cidadezinha da Holanda, que foi usada para isso, ela ficou sem suprimento durante mais ou menos um ano. E depois acabou a guerra e tudo voltou ao normal. Os pesquisadores perceberam, depois de 20 anos, que aquelas mulheres que estavam grávidas àquela época, no início da gestação, ou seja, nos três primeiros meses da gestação, e que passaram necessidade alimentar, os adultos, os filhos dessas mulheres eram obesos, eram doentes. Ao contrário, aquelas mulheres que estavam ao final da menstruação, no último mês de menstruação, os filhos daquelas mulheres eram saudáveis, eram magros. Eles começaram a se perguntar por quê, o que aconteceu. E os estudos começaram a demonstrar que o que acontecia era uma adaptação genética à intrauterina, à necessidade. Ou seja, aqueles bebês cujas mães estavam passando fome, aqueles bebês tinham que se adaptar geneticamente para que eles utilizassem todo nutriente disponível por aquela mãe. Então, o gen se modificou de forma que ele ficou um... Ele segurava toda a energia possível. O problema é que, quando o bebê nasceu, esse gen continuou modificado para isso. E ele continuou segurando toda a energia possível. Ou seja, se ele comesse um prato de arroz, feijão e uma proteína... Ligava. Não. Ele absorvia tudo daquilo. Enquanto que aquele bebê que não passou por esse problema de alimentação, aquele bebê não mudou a sua genética. Então, ele poderia se alimentar da mesma forma que o bebê que passou por problemas nutricionais e não iria engordar tanto, porque o corpo não tinha aquela necessidade de economizar energia. Já o outro tinha. Então, o outro passa a vida toda, mesmo comendo a mesma coisa, ele ganha peso. Porque ele economiza energia. Porque, no gen dele, no organismo dele, ele acha que ele está em um ambiente de pouca comida. Interessante. Aí você me pergunta, isso muda? Durante a vida, ele pode mudar também. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. É que tem essa questão de metabolismo. Você vê uma pessoa magra a vida toda. Exatamente. Come de tudo. Não dá até para entender. Parece que meu pai brinca assim, diz assim, quando eu vejo algumas pessoas assim. Dizem, olha, rapaz, eu vou fazer um exame nessa lombriga que está aí dentro. Vou vender e vou ficar rico, porque você não engorda de jeito nenhum, né? Então, assim, talvez tenha alguma relação em relação... É uma pessoa que tem alguma situação genética que não está funcionando dessa forma. Exatamente. Não está armazenando essa energia toda da alimentação. É curioso, porque a gente costuma estigmatizar muito as pessoas acima do peso, os obesos, e nem sempre a culpa é, porque elas não conseguem ver comida. É verdade. Existem problemas genéticos e metabólicos sérios, inclusive problemas sobre o nosso intestino. O intestino do paciente que está acima do peso é diferente do intestino do paciente magro. Isso é uma coisa interessante. E isso também é epigenética, porque isso também vai influenciar os nossos genes. Então, a gente tem que parar de olhar a pessoa obesa como aquela pessoa que é desleixada com a saúde. Nem sempre. Às vezes é, mas nem sempre. Então, nós temos que olhar com um pouquinho mais de carinho e tentar dar um pouquinho mais de apoio e tentar descobrir a razão daquela obesidade. Porque, infelizmente, obesidade não é bom para a saúde. Mesmo os obesos que se dizem que os meus exames estão muito bons, mas, com o passar do tempo, aquilo vai gerar problema. Então, o ideal é que você tenha sempre o seu peso adequado. Entendi. Bem, aí tem que fazer um estudo da pessoa para entender se existe esse fator genético. Hoje, você tem que avaliar o ser humano de uma forma bem completa, apóstolo. Você não pode olhar um exame, por exemplo, e definir. Você tem que ouvir a pessoa. Você tem que saber as queixas da pessoa. E aquele exame que você está olhando laboratorial deve ser um exame que você vai avaliar à luz das queixas da pessoa. Você não pode ver um exame e dizer que a pessoa tem isso ou aquilo. Ela pode ter ou pode não ter, a depender das queixas dela. O exame é só um exame complementar. Então, hoje, você tem um armamental gigantesco. Você tem exames laboratórios, que a gente faz todo ano, de uma maneira geral. Você hoje já tem em mãos essa possibilidade de fazer o seu mapeamento genético e saber as suas fragilidades, não os seus desígnios, mas as suas fragilidades, para você lutar contra elas e revertê-las. Isso é importante. Você tem condições de fazer sua avaliação, inclusive, mapeamento genético. O que é curioso? Da microbiota intestinal, das bactérias do intestino. Então, hoje, as coisas estão bem avançadas. É a importância, aqui e agora, falando de você ter um clínico geral. Porque, assim, se você... Você falou agora, você tem que ter um acompanhamento. Então, se a pessoa tem um clínico geral, ela tem um médico que conhece o histórico dela, então, ele vai poder entender melhor o que está passando no momento pontual da vida dela, devido ao histórico. Porque o que eu vejo a tendência é o seguinte. Ah, a pessoa está sentindo um negócio aqui, ela já vai direto para um especialista. Ah, eu estou sentindo um negócio aqui, eu vou para um cardio, eu vou para um negócio do intestino, eu vou... E quão importante é ter um médico que conhece o histórico para poder, então, fazer a recomendação? Não é isso, não? Eu costumo falar com meus pacientes que a pior coisa que tem para o médico, isso entre nós, só entre eu e você, a pior coisa que tem para o médico é quando o paciente vem para você e diz, não, eu fui em meu cardio, em meu gasto, em meu pneu, em meu neuro, em meu reumato. Eu digo, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Porque é complicado você ver um paciente todo mexido, cheio de medicamento, cheio de efeito colateral de medicamento e até para você arrumar, entre parênteses, essa casa é difícil. Então, o ideal, o que eu costumo falar com meus pacientes, é que eles tentem primeiro ir ao médico clínico e o médico clínico, ele pede uma... Porque, na verdade, a especialidade deveria servir como referência. Você vai ao especialista para ter uma opinião sobre determinado assunto com o qual o clínico não se sentiu confortável. Ele aí pede para o especialista avaliar e, depois, no retorno, o paciente e o seu clínico decidem sobre aquilo que foi opinado pelo especialista. Por quê? Porque, ao final e ao cabo, é o clínico e o paciente que devem manter o seu tratamento, porque eles se conhecem. Isso. Essa é a questão da história. Que bom. Agora, vamos lá falar de dieta. É um tema, assim, que é muito, muito importante, relevante, e extremamente também interessante. Mas a gente tem que pontuar algumas coisas que vão tirar a gente da nossa zona de conforto. Existem alimentos que devem ser evitados? Olha, existem alimentos que devem ser evitados ao máximo. E que podem produzir, desculpa, que podem produzir alguma doença crônica, alguma coisa assim. Existem. Hoje, esses assuntos são assuntos bem polêmicos. nós temos aminoácidos essenciais que você não produz, que você tem que ingerir de fora. Nós temos gorduras essenciais que nós não produzimos e nós temos que ingerir. Mas nós não temos carboidrato essencial. Por quê? O nosso corpo é perfeitamente capaz de produzir todo o carboidrato que ele precisa. Esse é o primeiro ponto. Então, algumas gorduras são fundamentais na nossa dieta, algumas proteínas são fundamentais na nossa dieta, mas o carboidrato não é. Infelizmente, o carboidrato é o alimento mais barato que tem. E é o que a gente mais come. Um dos mais prejudiciais, que ele é altamente inflamatório. Mas existem outros alimentos muito ruins, como, por exemplo, as gorduras trans que vêm no nosso biscoito. As gorduras trans que vêm... Aquele biscoitinho que fica crocante, se você deixar na prateleira, daqui a uma semana você vai comer, ele continua crocante, porque ele foi feito com gordura trans, ela não fica ruim. E essa gordura trans... Nosso organismo não tem gordura trans praticamente, ele não sabe lidar com isso, e aí o organismo tem... O fígado tem que trabalhar essa gordura, transformar essa gordura, e isso gera efeitos colaterais terríveis. Doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade. Então, os alimentos que nós devemos mais evitar são as gorduras trans, uma quantidade... E outra coisa importante, alimento, como qualquer coisa na vida, tudo tem que ter moderação. nada demais vale a pena, nem mesmo carne, se você comer demais, vai valer a pena. Proteína saturada é bom, mas proteína saturada demais faz mal. Então, você tem que ter cuidado com alimentos, gorduras trans, com alimentos que vêm com agrotóxicos, esses agrotóxicos são terríveis para a saúde da gente, alimentos que vêm em embalagens plásticas, que eliminam substâncias no transporte, com calor, com frio, que também são xenoestrógenos que entram no nosso corpo e agem como hormônios. Então, temos que ter muito cuidado, eu costumo dizer assim, apóstolo, que o ideal é que você descasque mais. Isso já é até um mantra para os clínicos, e desembale menos. Entendi. porque quando você abre um alimento industrializado, certamente ali está cheio de acidificante, está cheio de conservante, espessante, alimentos que aumentam o sabor, que a gente chama de realçadores de sabor, que é o monossódio glutamato, que é terrível, é uma neurotoxina para o cérebro da gente. Então, nós estamos cercados, nós somos uma ilha cercada por alimentos não tão desejáveis. Por exemplo, o açúcar que você vê na maioria desses alimentos que nós ingerimos é o açúcar de milho, que é baratíssimo, não é nem a sacarose que é a glicose com a frutose que a gente come no dia a dia, o açúcar de mesa que é a sacarose, não, é o açúcar de milho, que é um açúcar muito mais barato e é só frutose. A frutose é extremamente maléfica para a saúde. A gente pensa que a frutose vem da fruta, faz bem, a frutose não faz bem. A frutose não é absorvida por nenhum órgão do corpo e por não ser absorvida por nenhum órgão do corpo, o fígado tem que metabolizá-la e ela termina fazendo muito mal, fazendo hipertensão arterial, aumento de ácido úrico, aumento de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, por conta de aumento de triglicerídeos. Então, a frutose nós temos que evitar. Só que a frutose vem da fruta, mas Deus não criou a fruta, apóstolo. A frutose vem da fruta, mas Deus não criou o suco, Ele criou a fruta. Por quê? Quando Ele criou o veneno, Ele criou o antídoto junto, que é a polpa da fruta, a fibra da fruta. Aliás, a fruta é para alimentar nossas bactérias intestinais. E quando você come a fruta, você come a fibra, essa fibra é um pré-biótico, é um alimento para nossas bactérias intestinais, e a frutose, então, é muito pouco absorvida por nós, por causa dessas fibras. Então, a fruta faz muito bem. Além do quê? Ela, além das fibras, tem uma série de componentes, como eu havia falado com você, componentes coloridos, que são o que nós chamamos de flavonoides, e esses componentes fazem toda essa diferença na vida da gente. Também a forma que os bons temperos, como a cúrcuma, como o gengibre, como o cravo, o cravo é um dos elementos que tem a maior quantidade de oraque, que é a quantidade de antioxidante que tem. Se você comer um cravo ou dois cravos todo dia, você aumenta muito a sua capacidade de detox, de antirradicais livres. São coisas pequenas, você vê que são coisas pequenas, mas que a gente tem que estar atento e tem que estar atento olhando os rótulos. Porque, se eu tivesse mais tempo, nós íamos falar sobre uma coisa muito interessante, que é a respeito da criança, a respeito que você pode mudar a vida de seu filho antes mesmo dele nascer. Não é curioso? Muito. Tudo com mudança do estilo de vida, com mudança da alimentação, que você já vai fazer no pai e na mãe, seis meses antes, uma mudança genética, aquela epigenética. E aí, quando o bebê nasce, terá vindo de um óvulo e de um espermatozoide mais saudável geneticamente. Olha que coisa. E aí, esse bebê vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Isso é sensacional. Ou seja, os pais influenciarem o seu bebê antes sequer dele ser gerado. E durante a gravidez, a mulher mantendo uma dieta adequada, com suplementação adequada, ela vai ter um bebê muito mais saudável. Se ela tiver parto natural, o bebê vai ser tremendamente mais saudável do que o parto cesariana. E se ela amamentar os dois anos, esse bebê não vai ter quase doença nenhuma. A chance de autismo, a chance de asma, a chance de rinite, sinusite, problema de crescimento, déficit de atenção, diarreias, infecções, tudo acaba. não vamos acabar, é radicalismo, mas diminui assustadoramente só com esse tipo de atividade. A gente vive numa correria tão grande, as mulheres hoje em dia não têm tempo para amamentar, têm que ir para o mercado do trabalho, têm tantos compromissos. Então, às vezes, o bebê já começa no seu primeiro mês já com uma madeira. E é uma situação difícil, inclusive com açúcar. se a questão do leite, nosso tempo já está apertado. Mas eu fico impressionado, outro dia eu abri a geladeira e olhei aquela embalagem de leite e eu disse, meu Deus, validade, seis meses de validade. Eu fico pensando, um leite natural não dura um dia, começa a coalhar, como é que um leite vai durar seis meses dentro de uma caixa e numa prateleira de um mercado? O que menos tem ali é leite. Ali é um produto alimentício, à base de leite. Infelizmente, de caseína tipo A, aquela caseína mais irritante para o nosso intestino, que faz reação com glúten. A caseína tipo B é melhor, mas nossas vacas, as holandesas, que dão 40 litros por dia e para manter uma vaca dando 40 litros de leite por dia, você tem que dar bastante hormônio e antibiótico para ela, senão ela não consegue fazer isso e tem que estar preenha o tempo todo. Olha que situação. Então, a gente há de convir que esse leite, cheio de hormônio e cheio de antibiótico, quando vai para dentro de uma caixa e fica cheio de conservante, aromatizante, espessolante, aquela coisa toda, você acha que você está tomando leite? Aquilo não é leite. Deus tem misericórdia. Ok, uau. Pena que o tempo já concluiu. A gente pode combinar umas lives depois. Eu ficaria imensamente feliz. Depois de passar esse congresso, a gente combina porque eu fiquei muito, muito curioso para a gente mergulhar mais nessa questão da epigenética. Por ser um tema novo, recente, a gente pode descobrir tantas coisas e evitar tantos outros males. Eu acho que é um achado para o ser humano ele saber que hoje ele é o senhor da sua saúde ou ele é o senhor da sua doença. Isso. E a gente nem entrou nessa questão psicológica da coisa, porque também existe essa questão da mentalidade, das palavras, ativar também os hormônios dentro do nosso cérebro, porque a gente nem entrou na questão hormonal hoje. E é uma questão fascinante. A gente não envelhece e os hormônios caem. A gente envelhece porque os hormônios caem. Então, tem que investir na parte hormonal. Fundamental. Entendi. O homem é boca e estômago. É aquilo que ele declara e aquilo que ele come. Não é que ele processa. Mas obrigado, doutor. Deus abençoe. Gostaria muito que vocês conhecessem mais a respeito do meu médico pessoal, doutor Jorge Abud. Siga o Instagram dele. Vocês vão aprender muito. Ele tem feito muitos vídeos, muita informação. E procure o doutor Jorge Abud Multiclin na Avenida Paulo Sexto. Lá na Pituba, mas em Lauro de Freitas? Na imagem média. Imagem média. Então, tá bom. Deus abençoe, te proteja, te guarde e guarde a sua saúde, porque Deus vai te usar muito ainda. Em nome de Jesus. Amém. Um abração.